Eu não vou mentir que muitas vezes, cara, eu paro quando eu acordo assim de manhã e falo assim, cara, eu tenho que treinar hoje de novo. E por mais que eu ame, que eu acabei de falar, eu amo essa porra, isso me faz ir pra um outro dia melhor. Mas isso não quer dizer que é desafiador, isso não quer dizer que é doloroso. Só que aí, quando eu abro o Instagram, quando eu abro o YouTube, ou então quando eu recebo mensagem, que nem hoje, meu aniversário hoje, e recebo a mensagem assim, qual ele acabou de falar? Pô, várias vezes você me fez continuar. Então, é pra isso que eu crio hoje o conteúdo. É pra você continuar. Não é pra só eu continuar. Porque se hoje não existisse mais o Jorlan, o meu legado tá feito. Tá na internet, tá nos vídeos, tá nas minhas palavras. Mas eu sei que o quanto eu continuo pelejando, envelhecendo e fazendo, eu tô motivando aquele que tá chegando agora e fala assim, pô, se aquele cara tá fazendo, pô, meu irmão, eu tenho que ser muito bosta pra não fazer, se é isso que eu quero. E não só no esporte, mas na vida. Porque eu já recebi mensagem de advogado, pessoal que trabalha com TI, pessoal que trabalha com outros ramos, que não tem nada a ver com esporte, mas que se motivou a ser um profissional melhor, a passar numa prova, a fazer um concurso, pelo desafio, por se acreditar. Por quê? Porque eu acreditei em mim lá atrás. Diferente do hoje, que é o mundo da genética, é o mundo do dinheiro, eu venho numa época que não tinha dinheiro, não tinha mídia, não tinha nada. E antes que comece a falar, o Jorlan só conta história triste, o Jorlan não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, cara, eu faço questão de contar as minhas histórias tristes, sim. Porque foram essas histórias que fizeram caras como esse continuar. Falar quando eu perdi meu pai, quando eu ganhei o campeonato. Falar quando eu perdi minha mãe, eu ganhei o Arnold Klesk. E quando eu terminei vários relacionamentos, quando eu fiquei desempregado, quando eu mudei de casa, quando eu decidi morar sozinho. Então assim, essa é a minha vida. O que adianta eu chegar agora e falar assim, ah, eu tenho duas Mercedes, mais um não sei o que. Pra que você quer ouvir isso? Eu nem faço questão de falar sobre isso. Porque eu não sou feito disso. Eu sou feito daquela guerra lá de trás. Eu sou feito daquele alicate na porta do Batalha dos 80. Eu saí dali. Então não é porque hoje eu dirijo uma caranga dessa, moro na UAP maneiro, tem uma roupa que eu quiser, eu tenho um relógio, porque eu mudei. Não, eu tô aqui, treinando com os moleques, fazendo o meu. E vou continuar assim, contando a minha história triste, pra motivar você que tá aí. Pra de repente você ver a minha vida hoje e achar que isso é desde o começo. E não foi. E nunca foi. Então se hoje eu tenho o poder de abrir minha geladeira e comer o que eu quiser, eu já tive medo de abrir a geladeira e não ter nada pra comer. E ter um campeonato pela frente pra disputar. E querer entrar e fazer de tudo pra entrar nessa porra e ganhar essa porra. Independente se é um esterniozinho, um campeonato pequeno, porque hoje eu sou contos, sou de uma outra geração. Só que era uma geração também que era difícil. Todo mundo no seu nível, nível alto na época. Todo mundo brigando, pelejando. Então, experiência. É isso que eu vou continuar passando. É isso que eu vou continuar. Deixando como legado, passando pra frente. Porque se não for por isso, eu acho que eu não tenho razão nenhuma. Nenhuma. Eu tenho um canal hoje, mostrar minha mídia, mostrar minhas conquistas algumas, que é fruto desse sofrimento, que é fruto dessa correria. Isso não quer dizer que eu sofri mais, sofri menos. Eu sou o mais fodido de todos, não. Só que é assim, você tá passando por algum problema agora. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Você tem duas opções. Seguir em frente, ou se entregar. Só tem duas opções. A vida é só isso. Direita e esquerda. Não tem... Não tem, não tem. Quem cria uma terceira via tá inventando um caminho que não existe. Ou que você vai pra um lado, ou você vai pro outro. Ou você segue, ou você para. Eu decidi lá atrás, viver do esporte, ser fisiculturista, sem genética, sem dinheiro, fio adotivo, e cheguei até aqui. Porque eu falei assim, cara, ser atleta, o que é ser atleta? Subir no palco, botar aquela sunga, fazer pose e tal, fazer dieta. Isso é muito legal, mas isso é a parte final. Mas como é que vive o atleta? O atleta vive treinando. Se o cara não gostar disso, ele não é atleta. Porque ele não pode fazer isso durante uma temporada. Ele tem que ser isso aqui todos os dias. Entendeu? Eu não tô competindo. Mas eu vivo isso aqui mais do que muita gente que tá competindo. me desculpa, mas é real. O que difere, o shape, vai ser a comida. Ou a droga, ou qualquer coisa do tipo. Mas a mentalidade, o espírito, é esse. É isso que os caras não pegam. Porque eles têm que sentir. Não tem como copiar sentimento. Ou você sente, ou você não sente, eu não tenho nada contra quem não sente. De repente o cara é bodybuilder porque por outros motivos, outras razões. A mim é isso. Por isso que às vezes a pessoa tá meio nervosa comigo, sabe? Porque eu falo e eu transparço de um jeito que parece que eu quero ser melhor do que alguém. Eu me coloco sempre igual a todo mundo, cara. Só que eu falo assim, mano, o que eu sinto pra mim é diferente. Entendeu? Mas todo mundo é igual. Todo mundo, pô, treina, toma suas coisas, não toma. Cada um do seu jeito, mais forte do que o outro, mais resistente do que o outro, por isso que eu sei que falo. Não é isso que vai diferenciar. O que vai diferenciar é a intensidade com o que você faz. Não é o que você faz. É como você se entrega naquilo que você tá fazendo. Não quero saber se tá me acompanhando na carga. Eu quero saber se tá fazendo com alma. É isso que ninguém entende. Acho que alma tá em cima de tonelada. Alma tá em cima do amor que você sente por aquilo que você tá fazendo. É diferente, pô. Sacou? Por isso que eu ia ver o cara, olha, pô. Por que que o João não treina assim? Vai subir? Não, meu irmão, não vai subir porra nenhuma. Só se for na árvore, vai matar. Mas isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a minha razão de seguir o amanhã. É isso aqui. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, foda-se. Entendeu? É a minha competição é comigo. Porque nem eu falei aqui, junto é da minha idade, junto é da idade dos dois. E eu me sinto feliz de estar aqui até hoje fazendo a mesma coisa e até um pouco mais. porque eles vão passar. Eu tô voltando, eles estão indo. Quando ele tiver 30, porra, eu vou estar com 50 e tal. Será que eu vou estar agachando aqui ainda? Eu não sei. Entendeu? Mas ele vai entender e aí, ó. Sacou? Porque ele vai falar, pô, aquele maluco ali, aquele velho louco ali, meu irmão, era foda treinado pra ele, viu? A mulher é doida. Como eu tenho vários, eu consegui, que eu observei, que eu acompanhei, que eu respeitei, e respeito até hoje. Entendeu? É isso que eu quero passar também. Respeito. Hoje em dia, os caras não têm isso. Não têm. Os caras começam a competir agora, ganhar um Mr. Alinha. Mano, conheça a história, conheça as coisas. Não tô falando de mim, não. Tô falando da história. Eu não sou a história, pô. Eu faço parte dela. Isso eu posso falar. Eu faço parte dessa porra aqui. Se hoje o bodybuilder tá do jeito que tá, tem meu, tem minha palma lá, ó. Certo de crer. Entendeu? Acho que eu formei indiretamente muito atleta. Muito atleta. Com o meu conceito. Com a minha maneira de pensar, de motivar. Porque cada um come do jeito, treina do jeito. Agora, senti, entendeu? Do mesmo jeito que eu me encantei, vendo o Flex, vendo o Shao Hay, vendo o Rony Coleman. Entendendo, sem saber o que eles estavam falando, mas tentando compreender o que eles sentiam. E aí, eu absorvi aquilo. Eu falei, caralho, eu quero essa porra pra mim. Falar, todo mundo tá falando, pô. Quero ver o que faz. Que chega ali, pá. Eu falo, eu faço, eu provo aqui, Bum. Não tem um. Só tem tagarela, pô. Só isso que tem. Tô de saco cheio já dessa porra. Só tem, só tem falante. Não tem ninguém fazendo. Entendeu? É igual pra você chegar e falar do treino. Agora você pode falar, você tá treinando. Quando você vê uma série assim, fala assim, eu sei qual é a sensação de fazer essa porra. Eu sei qual é a sensação desse bisete. Você tá fazendo. Mas tem cara que até chegar aqui, ele já falou um monte. Eu não quero nem fazer. Mas vai falar, se tá certo ou se tá errado. Ah, mas aí, não é mecânica, não sei o quê. Ah, ô, 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 ô. Porra. Sabe o que eu vejo? O cenário hoje? Na musculação? É igual os caras começarem a ver filme pornô e querer ver se o cara tá fodeu direito. Pô, mas não tá metendo legal, hein? Pô, a bunda tá batendo assim, não é assim. Tem que bater assim e assim. Assim e assim. Essa mulher tá gemendo estranho. Será que ela tomou alguma coisa? Não tem que gemer assim. Sabe? É isso que eu vejo. Aí eu falo, quem tá fudendo? Ninguém. Ninguém come ninguém. É sair dessa atmosfera padrão e ir pra um outro plano que pra me alcançar, só quem tiver no mesmo nível de raciocínio, de pensamento, de energia, vai alcançar. Senão vai ficar lá embaixo. Isso não é menosprezar, entendeu? Falando que é o plano mental. É como você tá numa outra vibe. É igual o cara que sai e de repente ele usa um bagulho e fica numa outra vibe. Diferente de todo mundo que tá ali. É eu treinando. E é o que eu passo pra quem tá comigo. Porque eles não estão todos os dias. Mas quem tá, naquele dia eu tento levar isso, entendeu? Transcender. Obrigado? Porque senão fica aquela coisa mecânica. Sabe? Como respeitar a fisiologia, a biomecânica, não sei o quê, que é muito legal. Mas, né, é igual o tipo, é que eu sempre faço assim, esse trocadinho. Não é porque a mulher é sexóloga que ela sabe levar a pessoa no orgasmo pra todo mundo. Porque cada um é de um jeito. Entendeu? Então, e aí? Ela sabe falar sobre isso. mas, de repente, ser sobre isso é diferente. É igual um cara que fala muito bem sobre a biomecânica, a fisiologia, mas sem não entender da espiritualidade do treino, ele tá fora do treino. Do treino real. Então ele vai conseguir deixar todo mundo naquele mesmo plano. E quem sai desse plano? Pra ele, tá fora? Ou é ele que tá fora? Entendeu? Então eu faço isso há 25 anos. E é onde ninguém entende. Aí quer falar de mecânica, sei lá o que, sei lá o que, sei lá, né? Que eu sei muito bem isso, como é que funciona, eu entendo completamente. Não tinha chegado até aqui. Mas convivendo com aqueles que pensam igual a mim, independente se é do Brasil ou não, é onde eu vi que eu não tava errado. Entendeu? Por isso que na internet hoje, pra você caçar coisa de verdade é muito difícil. Porque tá todo mundo fazendo um fake pra ser bem visto. Eu não quero ser bem visto. Eu quero mostrar o que eu sou o que eu faço. Se é compatível com quem tá olhando, legal, se não for, só desligar e tchau. Não precisa ficar aqui. Não precisa acompanhar. Porque eu quero servir o que eu tenho de verdade pra servir. Não é se fazer bonitinho pra conquistar todo mundo. Eu não vou conquistar todo mundo. Ninguém vai conquistar todo mundo. Nem aquele cara que fala bonito pra caralho. Parece um robô. Né? Sei lá quem é. Pode ser, tem vários aí. Ou a mulher, ou o homem. Ou aquele que é só coração. Entendeu? Por isso que eu falo. O de verdade vai atrair quem compactuar com o mesmo raciocínio de sentimento. Raciocínio de sentimento, tá ligado? É pensar e sentir. Depois vai ver a outra coisa. Depois vai ver. Cara, deixa eu entender essa série. Mas, pô, o ritmo tá foda. Porque ele, pô, quando você vai ver um vídeo motivacional, você não tá vendo a mecânica do cara. A contraciência. Tá vendo a energia. Tu vê aquela porra, tu quer ir treinar, né? tá vendo? Tchau.